Olá Crespas! O vídeo dessa semana é um vídeo demonstrativo de como eu estou finalizando meu cabelo ultimamente e o creme que eu escolhi para mostrar para vocês aqui no canal foi o Crespo Divino da linha Tô de Cacho da Salon Line eu espero muito que vocês gostem desse vídeo demonstrativo se você já gostou do tema, dá aquele like no vídeo para ele poder ser distribuído para mais Crespas aqui no YouTube, tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva e fique por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? Acompanhe a aplicação! 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 Acompanhe o conteúdo desse vídeo e outros lá no blog e me siga nas redes sociais.